E fala galera, Belê, o Alec na área, traz pra vocês mais uma missão Dragon Ball Galerinha, é o seguinte, vamos dropar aqui em Bombinas, beleza? E temos que fazer a seguinte missão, coletar o item raro ou maior, tá? Após 3 segundos aqui, quando a gente pula do ônibus de batalha, rapaziada Essa missão é bem simples, e aqui em Bombinas, galera, é o local que tem maior quantidade de loot, rapaziada E aqui também é fácil, porque a gente já vai ter a visibilidade aqui de cima, tá? Então, ó, quando você vem aqui pra Bombinas, já fica assim, olhando aqui de cima Por exemplo, aqui, ó, já achei já uma arma rara aqui em cima, ó É só pegar ela e voar lá, missão concluída, rapaziada Bem simples e fácil, bem de boas, beleza? Então, cai aqui em Bombinas, pessoal, que é bem tranquilo, é pra de fazer essa missão aqui, beleza? Então é isso, se esse vídeo te ajudou, mano, me ajuda também com a sua inscrição e seu like, beleza? É isso, o meu código de apoiador é o A, letra 5 gameplay Que tá fixado pra vocês aí no chat, beleza, mano? E eu vou ficando por aqui, falou, valeu, até a próxima Tchau, falou galera, sigamos bons!